O universo é vasto, com seres supremos surgindo de novo Não serão derrotados, não dão nem pro cheiro pro meu cachorro Não sabe o que aguardar, além dos mistérios Vamos, mostre a mim, todo o seu talento E faço usar mais de um por cento O nome é Billy Rogers, pode chamar de salsicha Cabelo bagunçado, embaixo uma papicha Investigo mistérios, mas só que na real Ninguém sabe como é minha forma afinal Vocês não sabem com quem estão mexendo Vocês são muitos pelo que estou vendo E pelos cálculos vou ter que usar do meu poder Zero, 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 um por cento Desvio do seu soco, não pode me acertar Esse salsicha aqui sabe muito bem brigar Desculpa meu filho, vamos embora Já derrotei, todos podemos comer agora Avizem a todos os cantos do mundo Que o mais forte de todos está aqui Aquele que anda com uma turma do bala Com o baco e coloca até mesmo o Goku pra dormir Atrasaram meu lanche, vocês já sabem meu nome Vocês não vão querer me deixar com fome Eu sou aquele que com uma pequena fração derrota Toda fé que sai Essa é a força que pode até superar O ser divino ou o deus excluidor A fortidão de poder expulso Salsicha, salsicha O instinto superior Eu consigo derrotar o universo inteiro Chegando ainda pra resolver o mistério Vou listar todos que já derrotei Pra você saber que deve levar a sério Capitã Marvel, Son Goku, Naruto e Superman Pode chorar, fanboy, eu derrotei o Saitama também Tribunal vivo, Darkseid, Thanos, Anti-Monitor Nem tiveram que eu siga, vestido superior Diante a minha presença Não importa a sua crença Ode ajoelhar e começar a rezar Sabe, amigos, convido Ele vai nos dizer o que precisa pra ter esse look Tem de dormir cedo, tem na bastante Comer muito biscoito e descobe Eu não encontrei o Batman uma vez Eu poderia usar aquela roupa de morcego de enfeite Ele me disse que daria bate-leite e bate-biscoito Bate-leite? Atrasaram meu lanche, vocês já sabem meu nome Vocês não vão querer me deixar com força Você é aquele que com uma pequena fração Derrota toda a frequência Essa é a força que pode até superar Um ser divino ou um Deus destruidor A fortidão de poderes do Salsicha, Salsicha, reenche do superior A fortidão de poderes do superior Tchau, tchau